E aí galera, aqui é esse meu canal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo com você? Aqui ó, vou fazer um videozinho rápido, né? Mostrando algumas orquídeas que eu tenho aqui, que eu plantei nos troncos, né? Peguei na chácara do amigo meu e abração o Cris. Então aqui ó, são dendróbios, orquídea, vamos dizer, meio que comum por aqui, né? Mas enfim. Aqui ó, eu tenho esse cacto amendoim, não sei o que tá acontecendo com ele, não sei se é excesso de água, o que pode ser, entendeu? Não sei o que pode ser, que ele tá meio assim. Tenho aqui ó, o figo da índia, ele acabou morrendo, mas deixou a haste aqui, né? Tá vendo? Aí galera, voltei, tinha acabado espetando um espinho aqui do figo da índia. Mas enfim, eu tenho essa daqui ó, achei jogada, achei bonitinha, né? Ó, mais enfim. Tô com essa daqui também, que é a leiteira, né? Ela tá já brotando, ela tá no saquinho, vou esperar pelo menos mais um mês, que ela é difícil de pegar pro galho. Mas enfim, o foco mesmo são as orquídeas, né? Aqui tem essa orquídea, esse chifre de viado aqui, tá vendo? Esse chifre eu tirei daquela muda ali ó, aquela muda maior. Temos uma samambaia aqui, essa samambaia aqui tá um pouquinho mais baqueada, mas fazer o quê? Aqui são alguns galhos de mirra, que eu peguei também na chácara desse mesmo amigo, do Cris, né? Mudas de mirra que eu tô deixando aqui pra fazer... Tô deixando os galhos aí pra fazer mudas, aqui também temos as orquídeas, né? Essa daqui é a planta beijo, comprei com beijo, nunca tinha ouvido falar. Ó, planta zebra. Mas enfim ó, as orquídeas aqui, tá vendo? Eu planto todas elas no esfagnum, porque o esfagnum ele mantém um pouco úmido, tá bom? Ele mantém um pouquinho da umidade, você não precisa ficar molhando a cada, sei lá, duas horas, né? Aqui temos o chifre de viado, né? Olha, tá lindo, lindo, lindo esse chifre de viado, meu irmão eu dei pra ele, né? Aqui temos outra orquídea também, que eu plantei. Tá vendo? Plantei todas em troncos, esses troncos fui eu mesmo que pendurei eles, que achei o tronco jogado e eu mesmo cortei e fiz tudo certinho, né? Aqui temos outra orquídea num tronco também, outra samambaia, aqui temos outra orquídea, tá vendo? Todas são dendróbios, não sei da cor, peguei de algumas árvores diferentes, não sei se é a mesma cor. Aqui temos uma, um vaso com uma avenca, tá vendo? Temos um vaso com uma avenca também, muito bonito, tá vendo? Muito bonito esse vaso. E é basicamente isso o vídeo, tá vendo? Aqui temos aquela coroa imperial, né? A flor de natal, como alguns conhecem, bola de natal. Flor de natal, não, bola de natal. Mas aqui, ó, temos os cingônios, que eu tirei algumas mudas também, ó. Isso daqui é uma espécie de cingônio diferente, tá vendo? Ó, a diferença da... Essa daqui é uma Comigo Ninguém Pode, tá? É uma Comigo Ninguém Pode, é basicamente isso, galera, o vídeo. Só queria estar me mostrando mais ou menos, né, ó. Cingônios também, uma babosa. Aquela ali é uma flor de maio, o avelós, né? Aqui, ó, o principal que eu iria mostrar era mais as orquídeas mesmo, né? Aqui temos uma... Acho que é colar de pérola que chama, chama isso daqui, né, ó. Acho que não é o colar de pérola mesmo, acho que é... Tem um outro nome, eu sei que é uma suculenta, mas... É a mesma coisa daquela ali, ó, também ganhei do meu tio, mas... Não sei como que ela chama, né, ó. É uma suculenta também, parece um pouco a romã, mas não é. Mas é isso daqui, ó, com as orquídeas, né? Samambaias. Tchau. Tchau. Tchau.